Partida encontrada. Fechou muito rápido, velho. Que medo. Jogo da Gamelanders... É às 6 horas o jogo da Gamelanders! Tá na tela! Desculpa, gente. Se alguém me perguntar que horas é o jogo da Gamelanders, eu vou banir do chat, velho. Sério. O jogo da minha avó é às 6 horas. O jogo da minha avó... Aquilo vai ali, isso vai aqui. Vai, Léo. Carrega, Léo. Carrega, Léo. Fala o número de que você quer nesse jogo, Tixo. 28. Tá. Só com o Léo. Só com o Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. 4x6. Coelha. Qualquer coisa larga, a gente joga RT. A gente na boca do B, velho. Mais 2x6. Tô esperando entrar, Léo. Eles vão virar DD, hein. DD pra você, velho. Agora dá pra ganhar, dá pra ganhar. Mais 10. Mais 10. O jogo me estressa de um jeito. Calma, Tixo, calma. Tô calmo, tô calmo. Vou voltar a jogar LOL. Aí fica calmo. Não, não. Aí você não fica calmo. Nem um pouco, não é nem um pouco. Smocou, Léo. Aqui, para, para usar. Nossa, tomou gás, Cypher. 104. Long. Long, long, mais um. Mais dois. Tudo lá. Ai, Léo. 2x2, menos 78. Cypher zoado, homem. Nossa, o homem marotou muito hard. Ele tava meado. Direita bom. Direita, Reina, direita. Todas costas, Reina. Ai, se ela atira, ele tava meado. Ele tava meado. Ele tava menos 78, homem. Não, mas eu não mato daí. Ami! Valeu. Ai, mano, eu fiquei travada, mano. Não sei se tiver entrando que eu volto. Acho que vai ser na sua, Tixo. Deixa eles vim. Mato tudo. Focar o céu. É aqui, é aqui. Tá me vira, fodeu. Baixaram meu fio. Tem mais do céu, tem mais do céu. Estou sem cargas. Aqui. Tá me carrigando? Eu vou clicar. 2. 2 Cliftingzas. os diamantes são muito bom não dá velho não dá eu não consigo mano só tomo pala para esses caras e aqui a janela marcando aqui é muito bem eu escorreguei no negócio não pegou no meu dash ainda fez mesmo que eu te sei exatamente onde você está o spike plantada a tolice onde estão escondidos eu tirei a mira velho não passou informação onde morreu só ninguém aqui lá tá clear por enquanto tá lançado aqui mano tá no b tá no b nada pessoal o último jogador vivo e aí não consegui atirar velho para barabara vamos te mencer da 6 em 6 para colocar o aque vou colocar a boca da bebida aqui na cena Tá um Operator lá, mirado ainda E aqui Um Cell e um Bomb Esse cara não aparece Cell ali, talvez tinha dado bom, mano Mataria a Jet Agora eu tô vendo, porque ele não tá matando nada Sabe o que eu tô vendo que tá acontecendo, gente? Eles tão avançando, né? Tem dois caras marcando dentro da Double Doors, sendo que tem robozinho e tudo da Killjoy lá dentro Você vai ver, eu nem vou falar nada A Killjoy vai lá, vai colocar tudo e ele vai jogar a Reina e o Homem de dentro da Double Doors Ah, mano, meio avançou Mano, o Homem ele faz as coisas sem perguntar, véi Gente, por que vocês tão marcando dois Double Doors? Alguém ajudou a outra posição, véi Dois Double Doors e eu marcando o C, tipo, sem necessidade alguma Quem teleportou? O Homem do nosso time Na boca do B Quem sabe onde o Homem eu tô? Mas os caras não falam, me dá agonia Só vamos comunicar um pouco mais e faz o seguinte, véi Deixa no máximo, pô, as coisas da Killjoy só nessa Double Doors aí Cês tão perdendo muito posicionamento de mapa pra ficar dois caras dentro do Double Doors, né? Eu já vi isso acontecer uns três rounds, tá ligado? Page aqui, tá? Tá, tem long lá? Ah, tô nada Long eu não tô vendo Long, long Tô, colocou a Torreta Long Tá Smocou Aqui Rato um peguei Rato dois peguei Rato dois peguei Não se mete comigo Adversário eliminado Peguei Casta um e o outro peguei Era bom, eu acho, lá Magistrado Que lindo Nossa, véi, acabamos com os caras, tixe Acabemos com o resto Ah, tirou meu colete, essa torre de inferno Boa, volta, Reina, volta Quem me deu? tem c plantando c tem um double door desmarotado eu tenho ult não resta um inimigo só defusar onde estão escondidos o ultimo jogador vivo cara me matou andando troca de lado pra quem começou 7-0 a gente pode ir pro meio faz uma smoke de double doors recarregando na boca do meio mais um leo mais um mais um mais um vai plantar vai plantar o cara morreu com full HP o cara não valorizou um pouquinho eu confio que o cara vai picar pro vai picar pro long eu acho agora eu to fica ai fica ai fica ai ele comeu o long ele sabe que saiu bomb linda jogou o que sabe o que não sabe o que sabe só vem comigo eu vou deixar pra tirar a mira se tiver alguém de short short rato 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 costa 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 tá da cobra eu vou plantar rato agora é seu boa tem short já se dá um inimigo short 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 do 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 rest do restam 10 segundos se eu paro um pouquinho antes eu tinha plantado vai ainda se ela matasse o sargento é a gente é ganhado assim como é que tá aí por enquanto aqui é que o ei destruir as coisas dela tá a gente vai jogar pra sempre começa a agressivar vem cá que eu já me maroto aí mais um mais um e aí homem o canela liga-se o cara é um cara tentador da botar esse é é um jogão como é que é esse jogo não sei velho mas viramos jogou muito mano Transcrição e Legendas por Quintena Coelho